Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar do Raxt, que é um desbloqueio para o Nintendo Wii U, que teve sua época, revolucionou nessa certa época, mas hoje já é considerado ultrapassado. Então vou mostrar aqui pra vocês os dois tipos de Raxt que existem e também vou mostrar pra vocês como remover o Raxt aí do seu Wii U, se você desejar aí instalar um desbloqueio mais atual, né? Seja o Aroma ou o Tiramisu, beleza? Pessoal, então é o seguinte, existem dois tipos de Raxt. Tem o Raxt normal, que é esse daqui, que toda vez que você liga o Wii U, você tem que clicar aqui no aplicativo pra ativar o desbloqueio, né? Se você tentar abrir qualquer aplicativo do desbloqueio sem ativar o Raxt antes, você não consegue usar nada, ok? E tem o outro Raxt, também conhecido como CBHC ou Code Boot Raxt, que é aquele que o console já liga desbloqueado, que é o mais perigoso, que pode acabar bricando o seu Wii U, ok? Então é necessário bastante cuidado para removê-lo. E apenas dizendo, esse Brick é talvez o mais fácil de ser solucionado. Já até fiz um vídeo mostrando como corrigi-lo, né? Se você tiver um Raspberry Pi Pico desse daqui, você consegue consertar aí qualquer Wii U bricado, entre aspas, né? Por conta do Code Boot Raxt, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Nesse momento, esse Wii U tá com o Raxt que toda vez que eu ligo eu tenho que ativá-lo. Então, se eu quiser desinstalá-lo, o que eu faço? Eu venho aqui nas configurações do console. Aqui, então, vou vir na segunda página, gerenciador de dados, gerenciar dados. Aqui, memória do console. E aqui eu vou procurar pelo aplicativo do Raxt, que é exatamente esse daqui. Então, basta eu clicar nele aqui, olha só, deletar e pronto, o seu console estará bloqueado novamente, ok? Então, aí, dessa forma, basta apagar esse aplicativo que você consegue realizar os tutoriais mais recentes de desbloqueio para ter aí ou o Aroma ou o Tiramisu, ou os dois, né, instalados no seu console, beleza? E apenas por curiosidade, como que o Raxt funciona? Basicamente, é realizada uma troca do conteúdo presente em um jogo para adicionar ali o conteúdo do desbloqueio. Então, por exemplo, o Raxt aqui, ele já foi um jogo de Nintendo DS baixado aqui no Wii U pela eShop, ok? Então, aí, basicamente, você faz a troca do conteúdo desse jogo e transforma o jogo no aplicativo que irá ativar o desbloqueio. Coisa que hoje você não consegue fazer mais porque a eShop do Wii U já foi fechada e você não consegue fazer com um jogo não original, ok? Pessoal, aqui agora é o seguinte, eu vou desligar esse Wii U, vou conectar o ST Card no computador, vamos pegar o arquivo que vai instalar o Code Boot Raxt aqui, porque ele é o mais problemático, ele é o mais difícil de remover, é o que mais causa problemas. Então, devo falar dele também, ok? Esse daqui é só apagar. O outro tem um tutorial que deve ser seguido, beleza? Então, nós vamos instalá-lo nesse Wii U, aproveitando que ele já está com o Raxt, para conseguir mostrar como deve ser feita a sua remoção. Pessoal, aqui no computador, olha só. Estou aqui no WeBrew, onde tem várias informações tanto do Raxt como do CBHC, né? Tanto do Code Boot Raxt. E aí o seguinte, para apagar o Raxt, igual eu falei, basta apenas deletar o canal, deletar o aplicativo do Raxt. Agora aqui, olha só, o Code Boot Raxt, ele tem diversos riscos de bric. Qualquer coisa dessas aqui que você fizer, você pode acabar bricando o seu Wii U, por isso que eu falo mais uma vez, faça com cautela, ok? Eu só vou vir aqui e vou baixá-lo exatamente para conseguirmos instalar aqui no Wii U, né? Bom que por curiosidade a gente vê como que era realizada a instalação e depois fazemos a remoção dele. Aqui então, vou só baixar o CBHC. Vou aproveitar e vou baixar esse Raxt mais atual aqui, eu imagino que já até esteja atualizado lá. Mas só para ficar tudo certinho. Está aqui o meu SD Card do Wii U. Vou passar o Raxt primeiro, vai mandar substituir alguma coisa, né? Vamos lá. E agora eu vou passar o CBHC. Então pronto. Nesse momento, bora voltar para o Wii U. Pessoal, o SD Card está bem aqui, vou conectar no Wii U. Lembrando, né? Sempre conecte o SD Card antes de ligar o console. Pessoal, beleza. Então olha só, primeiro eu vou só ativar o Raxt aqui, né? Para eu instalar o Codeboot Raxt, devo ativar o desbloqueio. Então beleza. Clicamos nele, agora o desbloqueio está ativado aqui, né? Então já posso vir e abrir o Homebrew Launcher. E aí olha só, vamos buscar aqui agora pelo CBHC. Nem precisou, ele já está bem aqui. Codeboot Raxt Installer. Vamos só carregar aqui, né? E aí olha só, selecione o jogo de DS para o CBHC ser instalado nele. Então aqui no caso só tem esse daqui, que certamente é o mesmo que o Raxt foi instalado, né? Vou apertar A. Aqui nós temos a famosa mensagem, né? Instalando, você pode brincar o seu I1, então prossiga por sua conta e risco. Aperto A. E beleza. Vamos só aguardar aqui a instalação do Codeboot Raxt. E beleza, pessoal, olha só. Aqui no lugar do Raxt agora nós temos o Don't Touch Me. Ou seja, não toque aqui, né? Não clique aqui. Nesse momento então, que falava para reiniciarmos o Wii U, porque vai abrir em um menu diferente, onde nós vamos selecionar o Boot, né? Bom, desliguei o Wii U. Liguei aqui. E aí, veja só. Aqui agora ele abriu no menu de Boot, né? Do CBHC, exatamente para a gente selecionar onde que será feito o Boot. Aqui, olha só, se você toda vez que liga o console e quiser dar Boot manualmente, você pode. Mas normalmente, você vinha aqui em Auto Boot e aí você mudava, né? Normalmente para Mocha CFW, que é exatamente o que dá todas as permissões ali, né? Para aplicativos do desbloqueio funcionarem e tudo mais, né? Então aqui eu selecionei Mocha CFW. Vamos ver. Vou só selecioná-lo aqui agora. E aí toda vez que o Wii U ligar aqui agora vai dar Boot nele. Então dessa forma a gente consegue usar aplicativo do desbloqueio e tudo mais, sem precisar ativar nada antes. E aí pessoal, o seguinte, o recomendado aqui era pegar esse aplicativo aqui, o Don't Touch Me, e colocar em uma pasta dentro de uma página que ninguém tem acesso, né? Exatamente para não abri-lo mesmo. Mas beleza. Aqui agora então eu peguei um Wii U que possui esse desbloqueio, né? O que que eu faço? Ah, detalhe, não são todos os consoles que vai ter esse nome e essa imagem. Isso daí era personalizável, né? Você conseguia colocar a imagem que você queria, o nome que você queria. Dependendo de onde que você baixasse o desbloqueio, já vinha com isso personalizado, né? Então busque no seu console algo diferente, né? E aqui o que que nós devemos fazer agora? Só para informação, a gente colocou para dar autoboot no Mocha, lembra? Então toda vez que eu ligo o Wii U, ele já vai dar um boot direto. Se eu ligar o Wii U segurando o Home, ele vai voltar para aquela tela na qual eu consigo escolher onde dar boot. Então nós vamos precisar fazer isso daqui a pouco, ok? Só para conferir se ele foi desinstalado. Então aqui agora eu vou abrir o Homebrew Launcher, vou voltar aqui no CBHC. Se por um acaso você sabe que está com esse desbloqueio, mas você não tem o CBHC, você pode baixar o CBHC do site ali igual eu fiz e passar para o seu SD Card para executá-lo, né? Porque olha só, vou abrir aqui então. Aí ao invés de eu instalar, eu vou desinstalar. Apareceu aqui o meu jogo, eu vou apertar A nele. E aí olha só, para eu instalar eu apertei A, para remover eu aperto B. Então aqui eu vou apertar B, olha só, ele vai remover o Code Boot Hatch e vai voltar ali para dar autoboot no System Menu do Wii U. Retornando assim o console e as suas configurações originais. Então dessa forma, você fazendo isso daqui, você previne que o console seja bricado. Aqui agora então, olha só, o aplicativo continua instalado. Vou só desligar aqui o meu Wii U. E aqui agora eu vou ligar segurando o Home. Segurei Home, vou ligar aqui no... Não, ele já liga sozinho, né? Bom, vou continuar segurando o Home, vamos ver se vai para algum lugar. Olha só, então ele já ligou aqui direto no System Menu, o que é ótimo. Se continuasse instalado, ele ia voltar para aquela tela para você escolher qual boot utilizar. E aí agora então, nós podemos vir aqui nas configurações do console e podemos apagar aquele aplicativo, né? Então venho aqui, gerenciador de dados, gerenciar dados, memória do console. E aqui, olha só, temos o Don't Touch Me. Só clicar aqui nele, deletar, deletar. E mais uma vez falando, apenas faça isso após desinstalar pelo aplicativo, ok? Concluído. Vou só apagar aqui os dados salvos também, né? Provavelmente isso daqui era do... Do jogo, talvez, não sei. Ou do próprio Haxi, mas enfim. Agora com ele desinstalado não faz sentido ter mais, né? Aqui agora então, olha só. O desbloqueio já está removido do Wii U. Seu Wii U está travado de fábrica, pronto para receber um novo desbloqueio. Seja ele o Aroma ou o Tiramisu. Ou os dois, né? Que é o que eu recomendo. Então olha só. O aplicativo sumiu daqui. O que isso significa? O console está bloqueado de fábrica de novo. Beleza? E aqui agora, hora da verdade. Vamos só desligar, né? Porque normalmente é na hora de ligar que dá a famosa mensagem de erro, né? 0101 ou 0103. Que fala que o sistema não pôde ser executado e tudo mais. Que é a famosa mensagem de erro que acontece quando você brinca o console utilizando o Haxi. E aqui, olha só. Já estamos no System Menu do Wii U. Sinal que está tudo certinho. Conseguimos remover com sucesso. Tanto, né? O Haxi como o Code Boot Haxi. Beleza? Esses canais aqui continuam instalados. Afinal, eles foram instalados na memória interna do Wii U. Mas para você conseguir acessá-los, você precisa desbloquear o console. Tanto que, olha só. Quero abrir o Homebrew Launcher aqui. Ele dá erro, né? Houve um erro. Desligue o console e tente novamente. Eu não consigo. Sinal que o console está bloqueado. Beleza? Pessoal, então é isso. Deixa eu só tirar esse código de erro, né? Senão vai ficar feio o final. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Estou aí para fazer esse tutorial há bastante tempo. Pude pegar o Wii U que estava com o Haxi. Então, consegui fazê-lo, né? Assim que pegar outro Wii U que estiver com o Haxi novamente, temos mais alguns conteúdos legais para gravar aqui com esse desbloqueio. Beleza? Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Qualquer dúvida, só comentar que respondo assim que possível. Ok? Pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!